A pita veio muito leak, mas sabe que a gente está preso mesmo é na guita Ela diz que no bedroom ela nem grita, mas diz que quer ver com a malta Temaca, ela sabe que as cenas aqui são amargas tipo tiaca Ela quer se sentir do bom moço, mas não sabe que aqui é preciso muito leite para molhar o biscoito Mas diz que está biz num coito, como é que é? Sou putlice que bate muita cena cá na zona Tu nunca vais nos ver incomodados porque estamos bem acomodados Estou mais drogado que ontem Puto não é famoso, puto escandaloso, formoso Estou sempre piso em ser um bom moço sentado no muro Não faço nada, apenas olhos angolanos já se lixarem no cu duro Nigga estou a estar no duro, nem estou numa das redes pornográficas Mas se quiseres podes me ver, eu amo amar uma pita no sofá tipo zico A pita diz que está muito sick, mas de noite quer engolir o dick Eu não percebi, mas ficou mais easy Quando tive que encaixar algumas cenas no jeito Veio os pulmonares niggas, dizeram que eu deveria estar nas preliminares Mas não dá para eliminar o niggas Como eu sou o tipo O gajo mais confiado no último round Nigga aprende A vida as vezes só te aprendes Bate muitas zenas Cabelos ficam parados Contamos no povo do Articuma Nigga também cututuma Até parece uma puma Criatividade só se vou com uma puma Só que são niggas que viram Daqui para cima Estamos a perder as Devils And the heroes Nigga não perceberam da dica Porque a dica é muito pesada Tipo aquelas toneladas Quero toneladas de diamantes No meu quarto Nigga tão bisiamantes Eu estou a zanhar com Diamantes Próxima vez que me verem Deve ser num caixa de ouro Quero morrer Mas quero morrer Um gato Aprendi como fazer Tago Quero castar Não a comer tacos Tacos Tago